Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Você, por acaso, tem um filho, filha, ou até mesmo você já foi adjetivado como uma pessoa estabanada, avoada, ligada no 220? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Muita gente diz que há um exagero nesse diagnóstico. Será que há mesmo? Não sei, quem vai responder isso para a gente é a psicóloga Gabriela Teixeira de Oliveira. Gabriela, bem-vinda ao Freudcast. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Rose. Então, vamos lá, vamos responder, então, essa pergunta que eu acho que muitas pessoas se fazem, né, em relação a tantas crianças diagnosticadas com TDAH, tantos adultos, né, que também estão sendo diagnosticados com TDAH. O que que é? Vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que que é o TDAH. O TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento, né, onde é combinado sintomas. Sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção. Então, são em torno de 18 sintomas, 9 relativos à hiperatividade e impulsividade e 9 relativos à desatenção. Sendo que em adultos o diagnóstico é um pouquinho diferente do que o diagnóstico em crianças, sendo que se tiver 5 sintomas, né, dos critérios do DSM, que a gente tem, então, um manual, né, a gente se guia por esse manual para fazer o diagnóstico, já é caracterizado o TDAH. Lógico, tem que levar em consideração se a pessoa tem alguma ou algum outro problema, né, como, por exemplo, noção de personalidade, né, tem que ver se realmente é um TDAH ou se é um sintoma muito semelhante ao TDAH, mas não necessariamente. E isso é realizado através do diagnóstico. Se eu te perguntassem quais são os 9 sintomas, que é, desses 18 sintomas, você falou que eles são separados em dois grupos, né? Tem como você falar para a gente quais são esses sintomas? São vários, então, até fiz uma listinha aqui para não perder nem eles, porque realmente são vários, né? Então, é frequentemente não prestar atenção em detalhes, cometer erros, como, por exemplo, falta de atenção na escola, pensando em crianças, na faculdade também, pensando em adultos, daqui a pouco ler errado, anunciado numa atividade, aí errar toda a prova, porque simplesmente leu errado o que o professor estava pedindo, dificuldades também em relação à atenção e atividades lúdicas, como, por exemplo, o foco em sala de aula. Muitas vezes a criança não consegue entender, pensando em criança também, não consegue entender aquilo que o professor está pedindo para ela fazer, por exemplo, assim, ah, recortar, né, alguma coisa assim, que ele não consegue, não consegue se dar conta, que tem que ter tesourinha e tem que recortar, se perde naquilo. Às vezes são, como se diz, atividades simples, mas para aquela criança não fica tão claro, assim, o que o professor está pedindo. Aliás, um dos sintomas também é que a pessoa parece não escutar, ou seja, pensando novamente em criança, apesar de atender adultos, eu entendo bastante, né, dessa parte também em crianças, e pensando em crianças é aquela situação que o professor dá uma ordem e a criança simplesmente não faz. Por exemplo, sentar, ah, senta fulano, e ela não quer se sentar, parece que ela não está escutando. Em adultos também, de daqui a pouco, alguém pedirá, não faz isso, que, sei lá, não pega esse copo dessa forma, porque pode, sei lá, quebrar. E o adulto pega, quando viu, já pegou, né. Então, desatento, né, nesse sentido. Não seguir instruções também, isso é, quando eu atendi a criança, eu atendi criança durante o meu início, assim, da profissão. Eu atendi alguns pacientes, aliás, com TDAH, e eu percebia que quando eu pedia para eles fazerem algo relativo ao jogo, por exemplo, o jogo da vida, né, e pedia para eles, olha, separa o teu dinheirinho, vamos supor, eles não entendiam, muitas vezes, a instrução que eu estava pedindo, por mais simples que fosse, ficava com uma certa dificuldade, tinha que reforçar mais isso. Em adultos também, às vezes, o adulto, ele vai ter essa dificuldade, então, de seguir instruções. Dificuldade de organizar tarefas, atividades, bom, isso eu presencio muito no consultório, que é aquela dificuldade de até manter uma certa rotina, com horários, né, com deveres, por exemplo, alguns não conseguem entregar trabalho nos prazos, não conseguem fazer uma atividade física, porque simplesmente se perdem no horário, e quando vê o tempo já passou, e aí já não foram, com muitas dificuldades em relação às atividades, assim, do dia a dia. Também, alguns relutam muito ao realizarem atividades, ou melhor, ao ter que realizar atividades onde eles são exigidos um foco maior, uma atividade mental maior, um esforço mental maior. Um exemplo, Não é que até comentar, porque eu tenho meu TCC pra entregar, né, de uma especialidade que eu vou cursando. TCC é algo muito comum. Chega muitos pacientes com essa queixa, que não conseguem terminar o TCC. Por quê? Porque requer aí um esforço mental, e, claro, a gente sabe que o TCC não vai ser construído do dia pra noite, né, do dia pro outro. Né, são algum período aí longo, então, eles vão ter essa dificuldade, sendo que a tendência é de terem vontade de fazer mil e uma coisa e não conseguirem concluir. Então, quer dizer, não existe foco. Então, é normal me iniciarem vários projetos, várias atividades, entrarem em várias atividades e não conseguirem concluir essas atividades. E termina aqui, tem mais, então, mas é vários, eu tô te explicando até, né, comentando um pouquinho mais sobre cada um, pra não ficar tão solto, porque uma das preocupações, quando eu falo em sintomas de TTH, também é essa. Ah, daqui a pouco é muito possível alguém tá escutando a gente e pensar, ah, eu tenho. Só que, às vezes, se eu colocar, por exemplo, ah, se distrai com estímulos. Todos nós se distraímos com estímulos. Sim. Só que, quem tem TTH é uma intensidade muito maior. É o ponto da pessoa estar conversando, passar um passarinho na janela, e deu. A pessoa já vai olhar o passarinho, já vai começar a me falar em aves, e quando vê, já até esqueceu do que tava falando, e até existe, também percebo algo bem comum, assim, no consultório, existe dificuldades pra voltar ao foco, pra voltar do que tava falando. Tem um esforço muito grande. Agora, assim, enquanto você foi colocando alguns sintomas, e explicando, eu passei pelo autismo, passei por outras síndromes, e até pela procrastinação. Porque, em alguns dos comportamentos, você acaba também vendo, né, nesses outros síndromes. Como que diferencia? Como você fala assim, meu Deus, essa pessoa tem TTH, esse tem autismo, esse tem, ela tá procrastinando, como que você faz esse diagnóstico? De forma geral, eu sei que... E eu ia comentar contigo, assim, que essa parte ainda é só da desatenção, tá? Tem mais, tem da hiperatividade. Sim. Por isso que eu fiz... Ah, tá. Eu já achei que foi terminado. Não, até vou tentar, assim, resumir um pouquinho mais. É, porque é assustador, é realmente muitos sintomas. E aí que entra a minha preocupação na hora de fazer o diagnóstico, eu encaminho, né, pra uma avaliação neuropsicológica, porque são tantos sintomas, e eles podem ser confundidos. Então, a tua pergunta é muito pertinente, né, porque sim, muitas pessoas às vezes chegam pensando que elas têm ásperde, né, têm autismo, não, e tem TTH, e vice-versa. Então, essas daqui são todas, né, eu só vou concluir a desatenção, que é esquecer atividades cotidianas, como, por exemplo, pagar contas, coisas que a pessoa realmente não poderia. Bom, depois da hiperatividade, também eu anotei, porque não ia dar conta. Ah, é muita coisa. É, não é muita coisa. Mas eu também, eu tenho que anotar tudo que eu vou falar também, senão a gente não dá conta mesmo. Aham. O sintoma da hiperatividade. Não, eu carrego a proporção muito grande, né, de falar algo. Imagina se eu comento uma coisa e não ficou tão bem claro, assim, como é sintomas, é uma preocupação que eu tenho bastante, assim, de passar o correto. É, remexer na cadeira, batucar mão, os pés. É muito comum o paciente estar falando, ele está mexendo a mão, ele está girando alguma coisa, segurando uma caneta, girando a caneta. É, mexendo os pés. Isso é muito comum, inclusive, em adultos. Levantar da cadeira, não conseguir ficar sentada. Por exemplo, assim, ah, a pessoa tem que ficar três horas dentro de uma sala de aula. Não consegue. Tem que sair para tomar uma água, tem que levantar. Fica realmente com muita inquietude. Na infância, é mais evidente isso. A criança, ela realmente não consegue ficar sentada. Na vida adulta, até é mais possível. É possível. Só que o sentimento é de inquietude. Depois, incapacidade de brincar ou se envolver em atividades calmamente. E eu escuto muito em adultos, ah, mas eu não vou praticar, falar meditação, porque meditação me deixa mais nervoso. É uma atividade muito calma, isso me incomoda, eu escuto bastante. Pessoas falam demais, deixam escarpar respostas, antes mesmo da pergunta ser concluída, muito comum. Interrompem, dificuldade de esperar a vez, por exemplo, esperar em fila de caixa, caixas de supermercado, de banco, isso é bem difícil. E também se intrometerem, quando estão dando uma opinião ali que não era necessário. E o que eu percebo, assim, da diferença do autismo, do ásperge, por TDAH? No TDAH, tem uma necessidade muito social. As pessoas, elas querem falar, elas querem interagir, elas gostam do social. Claro, existem dificuldades, dificuldades, e quais são essas dificuldades, porque devido à impulsividade, é muito comum que essas pessoas murem muito de grupos, porque elas vão brigar, muitas vezes, com os outros, elas vão ser inadequadas, porque elas vão falar demais, elas vão interromper, elas vão, de certa maneira, ter, às vezes, uma atitude inconveniente, ainda mais aqueles que não são tratados, porque quem é tratado percebe. Então, isso eu noto, assim, que é bem evidente, geralmente, quem tem ásperge, quem tem autismo, não quer esse contato social, não tem essa dificuldade social, quem tem TDAH, não. E algumas coisas, eu já escutei relatos, tanto de TDAH, quanto de autismo, por exemplo, ah, não gostar de etiquetas, de não entender algumas regras sociais, isso aparece nos dois. Nesses dias, um paciente me dizia, tá, mas eu não entendo por que as pessoas, elas dão, elas perguntam tudo bem, e dão bom dia, e perguntam tudo bem para o outro, se muitas vezes elas não querem escutar, porque se o outro tem a dizer, né? Então, são pessoas muito que questionam, assim, essa questão social, isso eu vejo nos dois, mas o que, para mim, diferencia muito é que quem tem TDAH, embora aconteça também, de ter dificuldades nessa questão social, de rotina e tudo mais, parece que gosta mais, quem não, quem tem autismo, a Áspera, a gente não quer o contato social. Para mim, esse é o ponto mais decisivo, assim. Outras coisas que também aparecem nos dois, né? É a questão de rotina, hábitos. Tanto quem tem Áspera, quanto quem tem TDAH, tem dificuldades em relação a manter uma rotina. Isso é algo bem comum. tinhas também me feito uma outra pergunta, em relação à procrastinação. Isso. Procrastinação. Eu vejo o modo, né? Por exemplo, quando o paciente chega me contando que ele está desconfiado com outros tratamentos, daqui a pouco pode ter uma ansiedade, aí a ansiedade está impedindo ele de desempenhar em uma tarefa. Também analiso se isso já vem de algum tempo, desde a infância, porque o diagnóstico, segundo o DSM, parece que agora está mudando um pouco, mas já tem artigos dizendo coisas diferentes. Mas segundo o DSM, que é o manual que a gente usa, tem a exigência. É importante que o diagnóstico seja também realizado a partir da infância. Por exemplo, teve sintomas de TDAH antes dos 12 anos, de 12 anos para cá, quer dizer, a gente tem que analisar isso, teve dificuldades na escola, então tudo isso é analisado. É uma pessoa que vem com algum problema. Pode falar. Já desde os seus primeiros anos, né? Agora, eu estava aqui perguntando se existe diferença de sintomas de gênero, homem e mulher. Sim. É mais prevalente em meninos. E quando aparece em meninas, é interessante, né? E quando aparece em meninas, a gente percebe mais que tem a predominância desatento. Porque pode ter a predominância impulsivo, imperativo, desatento, ou a combinação dos dois. E geralmente as meninas, elas são mais desatentas. Tem sim essa diferença de gênero. E quando que aparecem os primeiros sintomas? São os pais que percebem, professores? Como que é esse diagnóstico no sentido assim, tem alguma coisa que não está correndo bem? Geralmente são os pais, e pelo menos quando eu atendia também criança um tempo atrás, quando chegava crianças que os pais estavam suspeitando de ter VH, a maioria se queixava da irratividade. Ele corre demais, ele brinca demais, ele grita, ele bate nos coleguinhas. Então, quando começa a ter aí um comportamento aonde ele não se encaixa nos padrões convencionais de uma escola, que é, por exemplo, sentar na cadeira, esperar para sair da sala na hora do recreio, copiar, não bater nos colegas, quer dizer, os professores começam a ficar atentos. Por quê? A criança que tem TDAH, ela é muito impulsiva. Então, o adulto, claro, ele se controla mais. A criança, não. O coleguinha incomodou, fez alguma coisa que ele não gostou, está jogando e se irritou, ele vai e bate. Não tem aquele tempo que dizer estou com raiva. Vai e simplesmente bate. Então, é comum chegar crianças que estavam agredindo os coleguinhas, crianças que não estão copiando. Por quê? Porque eles acham que eles não precisam aprender daquela forma e também não conseguem, muitas vezes, olhar para o quadro, memorizar e copiar. Então, tem essa dificuldade. Até consegue se sair bem nas provas, alguns, assim. Mas, em geral, também apresentam dificuldades em relação à escrita. Em alguns casos, precisa fazer a prova separado da TURU para conseguir se concentrar. Então, tem várias coisas que vão aparecendo, né, na escola. E os pais também vão percebendo que a criança é muito agitada, que a criança não para, a criança, ela se mexe muito na cama enquanto está dormindo. E aí? O desconhecimento pode gerar o sofrimento? Porque é uma criança que sofre, né? Porque ela vai acabar sendo incompreendida, ela vai acabar sendo excluída por conta do comportamento dela. Os pais sofrem, a criança sofre, como que é essa convivência por conta da doença? Como trabalhar aí? É muito difícil. Quando eu atendi, eu tentava sempre mostrar para os pais que, apesar de ter dito para a criança não fazer algo, que ela demorava um tempo maior para processar aquilo, pela impulsividade. Então, não era no querer, porque a tendência é deles quererem punir a criança. E a criança, ela não quer fazer, ela não quer bater, ela não quer não se comportar. Então, tem um sofrimento muito grande, uma das razões que eu parei de atender criança, porque eu vi assim, é muito doloroso ver, assim, e alguns pais, trabalha com eles e eles respondem bem ao tratamento, eles conseguem ajudar a criança. E outros não, outros eles não aceitam, eles não querem, inclusive, medicar, que também é um recurso que a gente tem. Então, isso que eu vou perguntar aqui, a medicação quase toda, quer dizer, acho que a maioria das crianças que são diagnosticadas, a maioria que é diagnosticada com TDAH, a medicação é o caminho, né? É necessária a medicação mesmo? É, se tiver o transtorno, sim, é necessário, porque em alguns casos existe até remissão, assim, não, não vou dizer que total, né, mas parcial dos sintomas. Então, é bem importante, quanto antes trata, não chega na vida adulta com tantos sintomas. E, e quando eu, quando chega, assim, os adultos hoje no consultório com supeito de TDAH, ou eu começo a desconfiar e mando para avaliação, é, quando eles descobrem o diagnóstico, eles começam a tomar medicação, eles começam a pensar o quanto eles foram, bem isso, incompreendidos. O quanto eles sofreram, o quanto teve essa incompreensão dos pais chamarem de malandro, de não, ah, não quer estudar, não quer nada com nada. Preguiçoso, desatento, né, de, como eu comecei, são rótulos, eles são muito rotulados, tanto que eu abri a nossa conversa com rótulos, né, porque é o que eu, pelo menos é o que eu li, o que eu tenho percebido aí nesse pessoal. E, você acha que é um exagero de diagnóstico de TDAH, Gabi, você que trabalha muito há muitos anos com esses pacientes? Eu penso que tem profissionais não tão bons nessa área diagnosticando mal, isso sim. E digo mais, não acho que eles estejam diagnosticando mal dizendo que tem TDAH, acho que também o contrário vale. Ah, dizendo que não tem, pegando outras, tratando outros sintomas quando é TDAH. Exato. Quando chega, assim, já escutei alguns relatos de crianças, irem até o psiquiatra, o neurologista, mal relatarem o que está acontecendo aqui das crianças, não é os pais das crianças, relatarem, e aí a gente tem que ter um cuidado imenso, porque uma coisa é um relato de um pai em relação à criança, outra coisa é o contato do psiquiatra infantil, o contato do psicólogo com a criança. Muitas vezes são pais poucos tolerantes, então eles vão chegar já dizendo, meu filho é um horror, ele faz, ele acontece, e às vezes não é, é o pai que é alguém que não consegue dar limites, e aí o psiquiatra, e aí não tem nada a ver com TDAH. Nada a ver com TDAH, tem a ver mais em trabalhar com esses pais para eles conseguirem dar limite para a criança do que até mesmo medicarem, mas quem precisa de medicações são os pais que são depressivos, então eles estão irritados, estão impacientes, não conseguem escutar barulho, porque criança saudável realmente brinca, grita, normal, e esse normal, que de repente seria para uma pessoa que não tem aí uma depressão, para quem tem já é diferente, é insuportável, então a gente tem que ter esse cuidado em relação ao diagnóstico, e eu vejo que algumas pessoas, alguns profissionais, infelizmente não possuem, então aí, o que acontece? Diagnosticam realmente com medicação, a famosa Ritalina, a criança vai para casa com uma receitinha, toma Ritalina, não dá mais problemas, porque fica mais, porque quando a criança não tem, ela fica inclusive robotizada, tudo isso, então a criança não dá problemas, e ela fica muito tempo com essa medicação. Porque ela não tinha TDAH, e está medicada sem a propriedade, meu Deus, que loucura, triste, triste. Nossa, muito triste. Agora, o diagnóstico, você falou que a medicação ajuda muito, a terapia também é um recurso que é essencial para tratar dessa criança. O quanto tempo entre o início do tratamento que você começa a perceber melhora no comportamento e ela deixa de sofrer tanto? É, pensando em crianças, assim, as experiências que eu tive com crianças, eu vi assim, eu vi que era muito difícil porque eu precisava desses pais, e muitos deles não colaboravam, eram poucos, não colaboravam. então, e demorou um tempo maior, confesso que tive que ir na escola, porque primeiro também tem que ensinar, tem que, assim, psicoeducar as pessoas em relação à problemática. Então, eu já vi que foi bem complicado, assim. Agora, adultos, eu percebo que desde o momento que eles entendem o que eles têm, eles melhoram já muito. Porque eles começam Eles ficam aliviados, a impressão que eu tenho é que eles ficam aliviados quando sai o diagnóstico, não ficam? Ficam, ficam. Ficam, e eu até estava pensando isso hoje, antes, né, de conversar contigo, e eu pensei, todos os pacientes até hoje, que eu encaminhei para a avaliação, que eu disse, olha, me parece aí um TBH, todos ficaram muito contentes. Por quê? Porque tiveram explicações de anos e anos de sofrimento que eles não sabem que eles tinham. Então, saber que eles vão ter aí o tratamento, a medicação, fazer eles realmente se sentirem bem, se sentirem compreendidos, e a melhora já começa quando eles começam a compreender. Por exemplo, todos esses sintomas que eu comento contigo, tanto de criatividade, impossibilidade, quanto de atenção, quando a pessoa consegue compreender que ela tem aquilo ali para uma condição do neurodesenvolvimento, ela passa a se perdoar mais, aceitar mais. Quando ela não sabe por que ela tem aquilo, ela fica pensando que ela pode realmente ser malandra, que ela realmente não é capaz, então surgem vários outros questionamentos acerca de si. E quando ela entende que ela tem um diagnóstico, melhora. É possível, então, ter qualidade de vida com esse diagnóstico, tratando, você consegue ter uma qualidade de vida? Com certeza, só que é constante, né? Até porque as medicações, elas agem, né? Pensando na ritalina, ritalina normal, né? Porque tem a ritalina NA e é normal. Ela tem duração ali de três, quatro horas, algumas pessoas dizem que é duas horas e meia, três horas, mas eu acredito que vai de três a quatro horas. Então, passou esse efeito da medicação, a pessoa tem que tomar um outro comprimento. É. E tem a LA, que já é de longa duração, então, por exemplo, é bem legal para aquelas pessoas que esquecem de tomar medicação, né? Então, ela vai tomar e a medicação, ela vai sendo liberada ao longo do dia, então, tem uma liberação aí contínua e ela vai, provavelmente, umas doze horas de duração, vai até o período da noite que não precisa mais. Então, é contínuo, é um tratamento contínuo e tratamento psicológico da mesma maneira, né? Por quê? Porque vai surgindo coisas novas na vida e a pessoa tem que ir se adaptando, tem que ir arrumando estratégias para lidar. Também é importante entender, bom, por que essa pessoa está tendo tanta dificuldade? O que ela está, como que ela está lidando com certas coisas? Porque cada caso é um caso, apesar do diagnóstico aí, ele ser um diagnóstico muito geral, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa lida de um jeito. Até mesmo se a pessoa é mais desatenta, se é mais hiperativa, vai se arrumando estratégias. Um exemplo, pessoas hiperativas, é bem interessante que pratiquem exercícios físicos. Por quê? Porque vai liberar essa energia, daqui a pouco tem um bem-estar aí. Pessoas que são mais desatentas, é importante usar listas, planejamentos, até mesmo despertador no celular, colocar aí um lembretezinho que desperte antes dos compromissos. Em alguns casos, quando é muito grave, até a gente sugere que a pessoa baixe um pouco o número de atividades, porque a tendência é de começar a se atrapalhar. então tudo isso é visto de acordo com o paciente. Mas eu tenho pacientes que são bem-sucedidos, só que eles fazem tratamento e fazem muito esforço para ficarem bem, mas eles são bem-sucedidos. Estão no mercado de trabalho, estão chefiando, estão na liderança de grupos, consegue? Você tem que ser um pouco? Sim, só com muito esforço. Não é uma coisa tão fácil. Com muito, eu conheço assim, com algumas bengalas, no sentido assim, de terem grudados na agenda e muito atentos, com uma rotina muito regada. Apesar de eles terem dificuldades na rotina, mas eles tentam manter uma rotina de horários e tal. E eu vejo que quando essa rotina se desorganiza, eles ficam com uma dificuldade maior. Quando tem mudanças, quando tem situações que exigem novas habilidades, daria para dizer, eles vão ter mais dificuldades. Embora, estou te trazendo um pouco do meu consultório, da minha cliente, mas ao mesmo tempo, é muito comum pessoas não conseguirem ter sucesso profissional em função do TDAH. Por quê? Iniciaram várias habilidades, iniciaram vários cursos, gostam de tudo e não gostam de nada. É interessante no início, eu fico super empolgado com as ideias, com os projetos, que estão aprendendo, depois eles perdem o interesse e perdem o interesse também na faculdade. Relacionamentos também é muito comum, separações, inclusive, existe um índice muito alto de separações em pessoas com TDAH por causa que é difícil para o cônjuge lidar com a bagunça, com a distração, até mesmo com a impulsividade. e para quem tem TDAH também são pessoas que ficam entediadas rapidamente. Então, às vezes... Elas nos apastonam, então, isso que eu ia te perguntar, porque a minha pergunta e você entrou era justamente essa, como que era esse relacionamento de uma pessoa com TDAH, se ela é muito solitária, se ela consegue desenvolver um relacionamento, conviver, mas aí você já respondeu parte dela, dizendo que, às vezes, o índice é muito alto de separação, e ela também se desapaixona rápido, é isso? Ou não? São intensos, seria para dizer. Então, muitas vezes se apaixonam rápido, se desapaixonam, são pessoas muito intensas, com sentimentos intensos. Mas, na maioria dos casos, o que eu percebo, o que não dá tão certo nas relações deles, é a questão da impulsividade. já viram alguma coisa, já foram, já falaram, já brigaram, já choraram, já pediram desculpas, já se arrependeram, já está tudo bem, quer dizer, um turbilhão, assim, de emoções que, para quem não tem TDAH, nem consegue compreender, né? Nossa, mas esse tipo de comportamento, a gente pode confundir com border, né? Uhum, inclusive, é bem comum que confunda. Por quê? Porque existe aí, pode existir uma labilidade emocional. é possível também que exista uma alteração no humor, no sentido, assim, até parecido com um trassono bipolar, no sentido de a pessoa não acordar bem. Ou daqui a pouco está muito bem, aconteceu alguma coisa, ficou muito frustrada e triste, daqui a pouco acontece uma coisa boa e já fica alegre de novo. Tem essa inconstância nas emoções também. Então, isso aparece. Só que, claro, a gente sempre vê o todo. Um exemplo, né? no borderline aparece automutilação, comportamento de risco. Automutilação não é comum, TDAH, mas a pessoa nunca atende nenhum paciente com automutilação. Comportamento de risco, sim, a gente pode citar aí, dirigir de forma imprudente, trânsito, né? Inclusive, também tem um índice muito alto de acidentes de pessoas com TDAH. Então, sim, é muito semelhante, mas a gente tem que ver o contexto todo. Em termos do border mesmo, são pessoas muito sedutoras, são pessoas que muitas vezes usam da manipulação. Quem tem TDAH, não. Ao contrário, até a gente diria que às vezes não tem muita noção, termina falando alguma coisa, mas não falou aquilo ali com alguma intenção. E simplesmente pela impulsividade, saiu. Então, tem como ir fazendo esse diagnóstico diferencial. Entendi. Agora, assim, para a gente ir para o nosso finalzinho do nosso bate-papo, eu estou achando super interessante para um pai que está nos ouvindo, uma mãe, e que percebeu tudo isso que você colocou, às vezes o pai se angustia muito, porque ele não sabe como lidar, acha que o filho é um problema, porque as pessoas falam que o filho é um problema quando o filho não é um problema, ele só está passando. Ele está doente, e precisa de tratamento, né? E um adulto que está nos ouvindo também e fala, puxa vida, eu estou me classificando, estou me incluindo nessa conversa das meninas aí, né? O que tem que fazer? Ele tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra? Procurar, só que aí eu já vou dizer o seguinte, procurar, mas não é apenas procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar alguém que de fato entenda do assunto, né? Que tenha referência, que seja uma pessoa indicada, que já tratou outras pessoas com TDAH, ou daqui a pouco, se é psiquiatra, ir no psiquiatra infantil, se é criança, não ir no psiquiatra adulto, isso também é bem comum as pessoas fazerem, então, tentar buscar o máximo possível um profissional especializado, ou que tenha, né, uma experiência, enfim, ter referência do profissional. E também, de preferência, fazer uma avaliação neuropsicológica, porque na avaliação neuropsicológica é possível ver algumas características, por exemplo, em relação à atenção, né, então tem algumas coisas que dá para perceber e a pessoa, o neuropsicólogo, ele vai dar um retorno, ou para o psicólogo, ou para o neurologista, que também pode diagnosticar, vai dar um retorno dizendo, olha, essa criança tem tais, tais sintomas, assim, percebi, é possível sim que tenha TDAH ou não é, ele também vai dar um feedback, e isso vai complementar o diagnóstico. Então, tudo isso é importante. E ficar muito alerta, no sentido, assim, é um diagnóstico que tem que ser realizado de forma multidisciplinar. Se é criança, o psicólogo tem que chamar os professores, ou ir até a escola, tem que existir esse contexto, porque tem que aparecer em outros ambientes, não é só aparecer em casa. isso também é muito confundido. Mesmo que dá problema em casa, e não dá problema na escola, tem um dia raso, na casa, né? É verdade, verdade. Bom, eu quero agradecer para as pessoas, se as pessoas tiverem alguma dúvida, e quiserem entrar em contato com você, onde que elas te encontram? Bom, elas podem me encontrar no Instagram. Bom, eu tenho meu Instagram, ele é um Instagram pessoal, mas eu respondo todas as pessoas, eu direciono com o meu celular, se existe a necessidade disso, que é arroba gabrieloliveira pp. E também tem um site, que é www.gabrieloliveira pp.com. Então, podem me encontrar por lá. Tá certo. Muito obrigada, o nosso papo foi ótimo, acho que foi de grande dúvida. Foi ótimo, muito obrigada. Obrigada também. Bom, e você que ficou conosco até agora, eu imagino que você deve ter gostado tanto quanto eu. Gente, eu aprendi muito com essa conversa com a psicóloga Gabriela Teixeira de Oliveira, mas o mais importante, é possível ter qualidade de vida. O que a gente precisa é achar o caminho correto, como ela disse, a primeira coisa é procurar um profissional que tenha se especializado ou que entenda do que está falando, do como fazer um diagnóstico correto, para que você possa ter qualidade de vida, tanto para você, se você tiver um TDAH, ou para o seu filho, a sua filha, que também tenha um TDAH. Bom, na semana que vem, eu tenho um encontro marcado com você e com mais um psicanalista, um psicólogo e um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com a nossa saúde mental. Até semana que vem. Beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.